Tem muita gente que mora aqui que prefere não jogar no lixo seus pertences e estar dando para outras pessoas. Olha só a quantidade de bolsas que eu ganhei! Essa carteira aqui, ó, maravilhosa, desta marca também, lindíssima! Olha essa bolsa, gente, que chique! Um show! Amei ela, sou apaixonada! Essa outra bolsa aqui, vermelha, maravilhosa! Olha que arraso essa aqui, gente! Presta atenção! E agora, para fechar com chave de ouro, olha essa! Que linda! Sou apaixonada pelas minhas bolsas! E aí E aí